Meu nome é Ana, eu sou coordenadora do Memorial da Resistência. Bom, queria começar agradecendo a presença do Clayton, que está aqui com a gente hoje, é o nosso convidado, dessa série de webinários que a gente começou no segundo semestre desse ano. É um ciclo de webinários que se chama GT Resistências no Território, é um grupo de trabalho formado com a equipe do Memorial. Então, vocês podem ver na tela, além do Clayton, quase todo mundo, uma parte da nossa equipe. E a ideia desses webinários, ele parte de uma pergunta, que é o que o Memorial da Resistência pode aprender com o seu território. E funciona um pouco com essa dinâmica de ser uma proposta da gente tornar público o nosso processo, tanto de pesquisa, então, essa pesquisa sobre o território, ela começa como um projeto em 2018 do Núcleo de Pesquisa do Memorial. E, a partir desse ano, a gente traz essa discussão para contaminar também a ação educativa, que já vinha com ações também extramuros, mas para a gente começar a discutir mais efetivamente qual seria o nosso papel, qual o papel do Memorial frente ao seu território, entendendo essa relação do Memorial com seu território de pertencimento, que aí a gente está falando do bairro da Luz. E, então, essa terceira e última edição desse ciclo, que conta com a presença do Clayton Fofão, ativista do bairro de Perus e gestor da Comunidade Cultural Clombaque. Então, a ideia é como tem acontecido esses encontros, então, a gente tem aí uma apresentação primeiro do Clayton, até umas três horas, desculpa, até umas quatro, e depois a gente abre para uma conversa aberta ao público e nossa, de questões, na verdade, que a gente vem discutindo internamente, a partir desses encontros, e entendendo, enfim, que o Clayton pode, junto com a gente, levantar outra série de questões, enfim, a gente um pouco já, o Memorial já tem uma aproximação com Perus, a gente brinca um pouco internamente, já tínhamos projetos vindo sendo desenvolvidos, que esse ano, se não tivesse tido a pandemia, seria o ano de Perus na pesquisa, porque elas já vinham desenvolvendo uma série de projetos, e agora a gente, de alguma forma, retoma essas iniciativas, mas a partir dessa conversa. Eu não vou me estender muito numa apresentação do Clayton, porque é ele que vai falar, mas só fazer uma breve apresentação. A Comunidade Cultural Clombaque é um movimento político, étnico e cultural, criado em 2005, para promover e difundir diferentes manifestações artístico-culturais no bairro de Perus e região. Atualmente, eles trabalham em um plano de desenvolvimento sustentável, local a partir do seu território. Bom, então eu vou passar a palavra ao Clayton e agradecer a sua presença e a presença da equipe do Memorial aí também, que está todo mundo aqui na tela e algumas outras pessoas embaixo, enfim. Então, boa tarde. Obrigada, Clayton, é com você. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, primeiramente, agradecer aí pelo convite e essa parceria, né? Agradecer a Ana, Camila, aí, que fez essa articulação e todos os representantes aí do Memorial, da Resistência. Sou o Clayton Ferreira, Comunidade Cultural Clombaque, um espaço aí alternativo e independente que a gente vem construindo há um tempo aí, há 15 anos, né? Tentando, pensando num plano de desenvolvimento sustentável local para essa região. E é isso que a gente vai apresentar aqui para vocês, né? Vocês estão ouvindo bem? Está tranquilo? Então, eu vou jogar já as imagens, né? Porque para vocês terem uma interação melhor do que ficar só olhando a minha cara, né? Vamos lá. Abre aqui. Abre aqui. É isso? Põe. Aí eu ponho a apresentação no PDF por onde? Não tem, né? O PDF eu não sei. É, o PDF é só ser do PowerPoint. Tem o PowerPoint aqui aberto também. Será que não rola com o PowerPoint? É, então, porque o PDF... Ah, não, está no Google, no... No Google. No Drive. Ah, o PowerPoint eu... O PDF, ele não abre a tela toda que nem o PowerPoint. É, é. Pode ser no Google Drive? Pode, Cleiton. Não, no PDF tem também o visualizar, aí tem modo tela cheia. Só me indica onde é que eu estou... É, Júlia, agora também eu vou aprender essa. É, eu também não sabia, não. Tem uma tela cheia do... Tem o arquivo, editar e a aba visualizar. Aí embaixo tem a opção. Peraí, então me ajuda aqui, que eu estou... É que eu acho que ele está aberto... Online, né? No Google. É. No Google Drive. No Google Chrome. PDF? É. Não, mas eu acho que... No Drive... No Drive fica ruim? Não. Então vamos para cá, então. É, vamos por aí, Cleiton. Gente, deixa eu aproveitar que está uma baguncinha já e falar que a gente está gravando a reunião. Quem estiver com a câmera aberta, então automaticamente está concordando aí em ceder sua imagem para as nossas atividades. Enfim, vai ficar esse registro para o memorial. E quem não quiser aparecer é só fechar a câmera também e ao final a gente vai abrir para perguntas. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Mas fica o quadradinho aqui ou não? O quadradinho sai. Não, está perfeito, Cleiton. Ah, então vamos lá. Ele fica, mas deixa. Fica, mas se não dá para minimizar aqui? Tenta. Clica aí. Acho que rola. Aê! Boa. Nada a ver. Todos aprendendo em conjunto. Gosto assim. É, a gente vai em constante aprendizado, né? Todo mundo está aprendendo algo novo. Então, aqui é o logo Comunidade Cultural Clombaque. Quebrando corrente, plantando semente. Esse é o lema que a gente segue aqui no território, né? E antes de começar a explanar sobre o conteúdo, sobre o nosso desenvolvimento, eu queria trazer duas referências nossas aí. São dois mestres nossos, né? A gente trabalha muito a questão de reverenciar a nossa ancestralidade. Então, só queria dar um salve aí ao mestre José Soró, que foi um grande mestre aí para nós, na comunidade de Troclobac. Fez sua passagem no ano passado, em novembro. E o seu tião Queixada, que foi operário Queixada da fábrica de cimento, que também fez sua passagem no ano passado, em novembro. Então, foram duas referências, fez a passagem quase no mesmo mês e nos deixou aí, mas a gente traz à tona a lembrança deles, que foram duas referências de luta pelos direitos humanos, né? Ainda mais da sociedade mais vulnerável. Então, aí um salve aí aos nossos grandes mestres do território. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar, eu trago a minha fala desse território, território de Perus. Aqui é uma foto do Recanto dos Humildes, uma ocupação que aconteceu na década de 90, né? E isso se deu por conta do boom populacional das periferias, a crescente demanda por moradia, Os bairros mais vulneráveis com condições mais baratas de viver foi o que aumentou a população dentro da cidade de São Paulo. E aqui no nosso território não foi diferente, né? Então, a gente tem um processo de ocupação aí, que chama Recanto dos Humildes, onde a gente vê isso e fala, caramba, essa é a periferia. Um dos únicos meios de transporte é a linha férrea, onde as pessoas se juntam, se aglomeram na parte da manhã e depois voltam à noite aglomerados do mesmo jeito, na verdade, meio enlatados dentro desses vagões de trem, para tentar melhores condições de vida para a sua família. Então, a gente traz uma perspectiva que foi construído, já foi vivenciado no bairro, né? Que é as pessoas morar e trabalhar no mesmo local. Então, a gente vem nessa perspectiva desse desenvolvimento, né? Para trazer a periferia como um lugar, como as pessoas falam, a periferia é o lugar dormitório, né? As pessoas falam, as pessoas só vão para dormir. E aí a gente vem na perspectiva de não. A periferia existe muitas coisas, né? Mas quando a gente faz uma pesquisa, entra nos meios de comunicação, os meios de comunicação sempre vão condenar a periferia, né? Então, se a gente for fazer uma pesquisa, liga a televisão de tarde lá, está lá condenando, né? É um lugar violento, é um lugar perigoso. Então, diversas mazelas é configurado a essa região que tem uma população carente, né? A maioria da população é formada por pessoas negras, né? E aí a gente tem todo esse resquício do racismo, né? Onde as pessoas negras são uma ameaça para a sociedade. É isso que o Estado vende, né? As mídias vendem, o Estado persegue. É nesse quesito que a gente vem pontuar essas ações de desenvolvimento sustentável local. Então, inspirado na metodologia de Milton Santos, que olha o território e fala, meu, sim, tem as coisas ruins, mas a gente precisa pensar nas questões, nas coisas boas, né? Pensar na capacidade e na potencialidade desse território. Foi nessa perspectiva que a gente vem desenhando esse plano de desenvolvimento pautado na potencialidade e capacidade da periferia. porque a gente dá esse valor a essa metodologia, né? Que a gente coloca, que é a civirologia, né? Porque para viver num território vulnerável como esse, você tem que se desenrolar, tem que ter muita capacidade. Então, um exemplo é uma chefa de família cuidar de uma família de três pessoas com salário mínimo. Isso é o valor que a gente dá, essa é a capacidade e a potencialidade que a gente está trazendo. Porque é muito difícil você cuidar de uma família com salário mínimo, ainda com três, quatro pessoas na mesma casa, com poucos espaços, né? E esse é o desenvolvimento que acontece no entorno do território. Então, é só para a gente dar uma esplanada de onde a gente está vindo e para onde a gente quer chegar. Aqui, essa é a região onde a gente está falando, pensando na perspectiva do desenvolvimento sustentável local. É uma região que tem os únicos lugares de áreas verdes dentro da cidade de São Paulo. Se a gente olhar no mapa aqui, a gente vê que não tem muitos locais de área de preservação. Então, um dos únicos lugares é a região noroeste, pegando aqui um pouco da Serra da Cantareira, fugindo um pouco para o norte, né? A parte da leste, ali são o Mateus, o Sapopemba e o extremo sul, o Parelheiros, que faz parte da APA, né? Da serra, que são os lugares de preservação, os lugares verdes que ainda restam na cidade de São Paulo. Então, nós começamos na perspectiva dessa preservação, a preservação da questão da paisagem, né? Porque, infelizmente, a cidade de São Paulo virou uma selva de concreto e a gente está nessa perspectiva de preservar essas áreas verdes. Então, essa área verde circulada aqui, ela é composta pela Serra da Cantareira, o Parque Municipal Anhanguera, o maior parque da cidade de São Paulo e o Parque Estadual do Jaraguá, onde fica o Pico do Jaraguá, formando um cinturão verde. Não sei se vocês conseguem ver o formato de um cinturão aqui dentro da cidade de São Paulo. Essa é a área que a gente aborda, é o território que a gente tenta pensar no processo de desenvolvimento. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas paisagens. Então, antes disso, apresentar aí a comunidade cultural quilombá, que a gente faz ação há 15 anos dentro do território de Perus, um bairro onde tem uma população grande, esse território chegando a quase mais de 200 mil pessoas, e não tem um espaço cultural, uma casa de cultura, reconhecido pela secretaria. O único equipamento cultural que existe na região é uma biblioteca municipal, que é a biblioteca Padre José de Anchieta, que a gente vai mudar para José Soró. Essa é uma luz que a gente está enfrentando aí. mas, pelas condições dadas, a gente, no propósito da nossa metodologia, construímos esse espaço que é a comunidade cultural quilombá, faltando um espaço onde as pessoas possam ter experimento das manifestações artísticas, em especial, a gente trabalha a questão da manifestação da cultura negra, trazendo a referência dos tambores, os tambores aos nossos guias, trazendo a questão da ancestralidade e africanilidade, com a relação de passar para o nosso território essas manifestações, porque ela se perde no decorrer por conta também dos preconceitos, e muito com relação ao racismo, que ainda é impregnado dentro do nosso país. Então, a gente traz uma demanda de difundir essas culturas de matriz africana, como usar essa ferramenta cultura também numa luta de enfrentamento contra o genocídio dos nossos jovens, né? Então, a gente usa a arte como uma forma de enfrentamento para garantia de direitos humanos. Então, esses são as nossas frentes e a firmeza permanente, que é o lema aí da luta dos queixadas, que eu vou falar mais para frente, que a gente também traz na nossa pauta de discussão para fortalecer o desenvolvimento do nosso território. Tudo bem, gente? Vocês podem falar comigo também, qualquer coisinha, pode falar. Meu, peraí, beleza? Tudo certo. Você pode interromper e perguntar, porque é ruim ficar falando só para o seu computador, né? Vamos lá. Então, através dessa metodologia que a gente construiu aí, designou, é uma metodologia que sempre aconteceu, desde a época das colonizações, das primeiras pessoas que foram escravizadas dentro desse território, mas a gente designou um termo aí que é a civirologia, que é o que a gente pratica, é o que a periferia pratica, né? Nos conceitos aí de você se manter vivo. Então, a gente traz essa metodologia, que é a civirologia, ancorados nos pressupostos e fundamentos da visão sistêmica, criamos uma metodologia multidimensional para diagnosticar, planejar e agir sobre a realidade, produzir conhecimento e aprender de modo processual e permanente. Então, quer dizer o que? Resumindo todo esse contexto aí, é o seguinte, se a gente tem, a gente faz, se a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito, a gente se vira, mas não deixa de fazer. E é isso, é a dinâmica da periferia que acontece a todo momento, as pessoas se virando para sobreviver, se virando de qualquer forma, para desenrolar a sua caminhada de cada dia. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa, uma metodologia que a gente usa todos os dias dentro desse território vulnerável que é a nossa região aqui. Nesse, nesse desenvolvimento de metodologia, a comunidade começa a fazer seus trabalhos em 2005, pautando a questão cultural, pautando as manifestações artísticas, e nesse processo a gente acumula um conhecimento sobre desenvolvimento político, enfrentamento político também, e nessa perspectiva a gente constrói um instrumento de gestão para a gente desenvolver esse território. Então, nessa questão de simbrologia, a gente criou uma universidade livre colaborativa em 2011 para a gente pensar no desenvolvimento sustentável da nossa região. Então, a gente fez um mapeamento da nossa região através de uma universidade livre. O que é uma universidade livre? Era uma universidade aberta onde os moradores podiam participar, estudantes, professores, e junto aí com a parceria do professor Euler da FAO, que veio fazer essa disciplina, a gente pôde mapear todo o nosso território, trazer demandas, construir uma proposta de gestão para essa região. Então, essa universidade livre, ela aconteceu de 2011 a 2014 e a princípio a gente ia mapear só a parte da fábrica, o Parque Anguera e a Ferrovia, que eram os três eixos de desenvolvimento dessa região, porém, quando a gente ampliou e começou a fazer análise, a gente viu que a gente tinha um potencial maior de preservação e aí a gente mapeou toda essa região. Foi aí que a gente, aí aqui vocês conseguem enxergar esse cinturão verde. Então, nessa perspectiva, a gente constrói o território de interesse da cultura e da paisagem, que é um instrumento de gestão pautado na preservação dessa região, tanto da paisagem, quanto da questão educacional, quanto da cultura, quanto do afeto, as memórias, os patrimônios, né? Então, a gente juntou diversas potencialidades do nosso território para pensar nesse plano, nesse instrumento. Então, a gente vê aqui, é dentro de um cinturão verde que eu falei, que é a junção dessas três áreas verdes, o parque, a parque Anguera, o parque estadual do Jaraguá e a Serra da Cantareira, formando esse cinturão que a gente vê naquele outro mapa, para fazer um enfrentamento direto contra a especulação imobiliária que está avançando. Vocês veem aqui no canto da tela a região de Pirituba, que já você não vê mais área verde e está avançando para o nosso território. Então, é nessa perspectiva que a gente constrói esse plano para amenizar o processo de especulação imobiliária, né? Então, essa proposta ela foi aprovada no plano diretor de 2014, porém, ela não foi regulamentada. Então, a gente conseguiu aprovar esse TICP. Foram aprovados dois TICPs, um TICP que é aí do centro, o Paulista Luz, que faz um corredor da Paulista descendo pela Consolação e chegando aí na região da Luz, que é um instrumento de gestão pautado numa discussão no que o formato de gestão que está dado na cidade, ela não comporta mais a estrutura da cidade. Então, a gente precisa pensar em planos de desenvolvimentos locais para gerar renda e as pessoas permanecerem nos seus territórios, né? e não ser essa dinâmica das pessoas que têm que acordar cedo, pegar o trem e ir para o centro atrás de subemprego e voltar e continuar isso, mas não potencializar os territórios a favor de uma economia menos degradante, né? Onde as pessoas possam trabalhar a questão de memória, de preservação, na perspectiva desse desenvolvimento sustentável local. Então, esse instrumento, ele foca no investimento intersecretarial, então, ele só funciona se tiver as frentes de investimento dentro desse plano, que é a questão do meio ambiente, a questão da educação, da cultura. A saúde era um pilar, mas na questão na aprovação não teve o debate sobre a saúde, mas a saúde também entra nesse pilar desse desenvolvimento territorial. Então, eu vou passar o que é esse plano para vocês, né? Esse plano, ele é pautado, ele é delimitado pelos territórios Perú, Jaraguá e Ayanguera. Na perspectiva dele, dos TICP, ele tem um processo de uma gestão compartilhada, onde as pessoas dialoguem como foi construído, ele foi através de muitas mãos e foi uma construção de uma iniciativa popular. Então, é uma gestão onde as pessoas que indiquem não vem a um gestor querer fazer o processo, a dinâmica de gerir através de cima para baixo, como acontece em diversos equipamentos, as pessoas fazem a campanha e ganham o cargo. Então, a gente tem uma proposta de uma gestão compartilhada. A identidade afetiva e o pertencimento territorial tem a relação das construções dos afetos e as memórias locais, né? Das pessoas que moram nesse território. A gente também foi desenhar, esse plano foi desenhado pela questão da bacia hidrográfica da região, né? A bacia do Juquiri, que tem diversas nascentes, como vocês veem aí nesse mapa, e a nascente da bacia do Juquiri, ela é o contrário de todas as nascentes, ela dá a volta pelo rio Juquiri até chegar no rio Tietê. Então, foi essa bacia que a gente pegou para pensar nesse desenvolvimento e a biodiversidade, porque nessa região tem diversos resquícios de mata nativa, que é a mata atlântica, né? No Pico de Jaraguá, ali no Parque Anguera, então, é o meio de preservação dessa região. Além disso, tem diversos patrimônios, patrimônio material e imaterial, que é um dos patrimônios imaterial, é a luta dos queixados da não violência ativa, que eu vou falar mais para frente, potencial educativos, a parte cultural, que está toda uma relação em prol a esse desenvolvimento dessa região. e um grande ponto é o alto índice de vulnerabilidade na perspectiva de mudança desse território, seguindo aí algumas metas do objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Da ODS, que é a meta aí que a gente tem que atingir, então, isso já fortalece na perspectiva desses objetivos. então, nessa perspectiva desse território que foi aprovado em 2014, a gente desdobra esse trabalho para um museu territorial de interesse da cultura da paisagem, Tecoa Jupui. Então, é nessa perspectiva que a gente começa a fazer ele acontecer, porque, como ele não foi regulamentado, não teve recurso de investimento, porém, a gente não parou e desdobrou num museu territorial que chama Tecoa Jupui. Tecoa é território Guarani e Jupui é a reciprocidade na qual é a economia indígena desse território, que é um território indígena, é um território Guarani, a gente tem as Tecoas lá no Pico do Jaraguá, mas a gente está devolvendo esse território para quem é realmente os donos de verdade. Então, por isso que o museu se chama Tecoa Jupui, território da economia indígena, quer dizer esse Tecoa Jupui. O que que a gente faz? O que que é esse território? Com esse mapeamento que a gente fez, a gente construiu trilhas educativas para as pessoas vivenciarem esse museu. Esse museu também ele traz uma reivindicação sobre o que é uma política pública das pessoas terem acesso aos museus da cidade. Como a gente vem fazendo um trabalho, a comunidade vem fazendo um trabalho de trazer polos dinâmicos, dinamizadores de cultura, onde as pessoas possam acessar a cultura e não ela ser um privilégio de tal população, de tal pessoa. então a gente incentiva a cultura em todos os lugares, na rua, na praça, organizando esses espaços para que as pessoas se acostumem com a cultura e possam experimentar e pensar numa perspectiva de conhecer, de se aprofundar. Então é nessa perspectiva que a gente traz esse museu territorial que também traz um contraponto do que é a museologia da cidade, onde estão os museus da cidade, não tem museu na periferia, infelizmente a gente pauta isso, porque não tem museu na periferia, então a gente constrói esse museu territorial dentro dessa região, uma das regiões mais vulneráveis da cidade, pautando isso e fazendo um contraponto do que era esses espaços de museu clássico, que é o espaço, o acervo e as pessoas. A gente aqui traz a questão do território, o acervo e a vivência no território. Então, o museu é você estar no território e você já está dentro do museu, ele não tem essas paredes onde os museus plásticos têm, onde tem lá o objeto que é preservado, você não pode encostar, tem a linha amarela, você não pode pisar, porque tem um guarda lá na sua contenção. Então, o nosso não, o nosso é vivenciando ele, usando mesmo, tocando, que a gente consegue entender todo o processo dessa museologia que a gente traz. Então, a gente faz o quê? A gente dá o nosso território para as pessoas vivenciarem. Então, tecoa, a jopoia, que é o contrário da economia que a gente vivencia hoje, que é quanto mais a gente acumula, mais prestígio a gente tem. Tecoa, a jopoia, quanto mais oferece, mais prestígio a gente tem, que é a reciprocidade indígena que eu venho falando aqui. Então, esse é o mapa do museu Tecoa, a jopoia, onde a gente mapeou alguns elementos dessa região e com esses elementos a gente faz uma linha cronológica e reconta pontos históricos bem importantes do desenvolvimento do Brasil que aconteceram nesse território. Então, a gente fez uma pesquisa, mapeou e agregou toda a questão de potencialidade que é desenvolvido aqui dentro desse plano. Então, a gente começa no século, no início do século, no fim do século XVI, com a questão da trilha Jaraguá e Guarani. Então, essa região foi bem importante na questão do desenvolvimento do Brasil, tanto na questão da mineração, porque o Pico de Jaraguá foi o primeiro lugar a se encontrar ouro. E aí, desse processo, em um dos primeiros lugares, o pessoal começou a achar ouro sem cavar. puxava lá os matos e vinham com as pepitas de ouro. E lá se instala, já era um território indígena, porque a população originária que frequentava que era nômade, então, um ponto de referência e é um ponto sagrado até hoje é o Pico do Jaraguá, porque ele era referência para diversas populações, porque é o ponto mais alto da cidade de São Paulo. Então, a gente vê de longe esse pico e, na época, no meio do mato, quem olha o pico, você tem visão privilegiada. Então, eles, quando os bandeirantes chegam aqui, eles vão para essa região, no Pico de Jaraguá, e aí instala a casa do Afonso Sardinha, que é essa casa aí, é uma casa de 1580, construída aí com barro, taipa, né, e vísceras de animais, né, dizem aí, que as vísceras de animais na época eram dos indígenas e dos negros. Essa casa, ela tem uma senzala, ela fica dentro do parque do Jaraguá, e a gente faz essa trilha, é uma trilha da gente ir conhecer a cultura guarani, os guarani-mibia, que está dentro desse território, uma população que foi, que está sendo violentada a todo momento a questão dos seus direitos, por conta da demarcação de terra, é a menor aldeia demarcada no Brasil, na América Latina, infelizmente, sendo sufocado pela especulação imobiliária, onde estão num local onde cruza a rodovia Bandeirantes e a Ianguera, sufocando essa aldeia, e a terra, a terra não é tão fértil na questão da produção de alimentos, como os rios também já foram poluídos, e aí eles têm a questão de preservar a cultura, porém, eles são, eles, esses indígenas, eles têm que pegar o carrinho e ir para o supermercado comprar fruta, comprar peixe, comprar toda a sua alimentação e vive de algumas, de algumas doações por conta da especulação que encurralou eles nesse território. Então, a gente vem fazendo uma prática de preservação dessa cultura, né, então a gente vai nessa trilha, conhece um pouco da vivência dos tiodários, né, da relação que é da construção desse território, do processo de desenvolvimento cultural, né, dos povos originários, muita gente tem preconceito, mas não conhece, aí a gente quer ver índio pelado, mas, meu, é uma lógica totalmente diferenciada, mas entender o processo de cultura e da resistência dessa população, porque está sendo, a todo momento ela vem sendo violentada aí através das suas garantias de direito. Então, a gente faz uma vivência dentro da aldeia, trazendo a cultura onde as pessoas possam aprender um pouco do que é a cultura guarani, a gente vai para dentro do parque estadual do Jaraguá, vai lá ver a casa do, essa casa bandeiriça que é da família do Afonso Sardinha, onde eles trouxeram, eles escravizaram a primeira leva de indígenas e trouxe os primeiros angolanos para explorar o ouro dessa região, eles acharam que tinha muito ouro nessa região, porém, não tinha, por isso que eles acharam que ia ser a nova perua achando ouro em todo lugar, eles lavaram todo o ouro dessa região, mandaram para Portugal, atrás dessa casa tem um poço de lavagem de ouro e tem essa senzala onde ainda tem esse clima dos povos originários, uma contradição desse território, um território sagrado para os povos originários, porém, tem uma casa bandeirista onde tem uma senzala ainda, a casa está vazia, mas tem uma muita energia negativa desse processo de escravização que aconteceu muitos anos nessa região, então, a gente percebe essa relação e é uma das frentes que a gente traz para pontuar o processo de exploração da questão do ouro e também da invasão portuguesa dentro do território indígena. uma outra trilha que a gente segue nesse desenvolvimento dessa região quando atinge a perspectiva da parte do Jaraguá tem as cavas de ouro do Morro Doce aqui na Ianguera também que acharam diversas partes de ouro a gente fala que estamos numa rocha preciosa e aí eles começam a avançar para o interior paulista por essa região né e tem a a construção da famosa linha ferra Santos-Jundiaí a Howey Howey não sei falar falo Howey que era o processo de escoação da da matéria-prima aí para Porto de Santos para levar também embora e nessa e nessa construção cria uma ramificação né na região de Perus que é de mil mil oitocentos e sessenta e sete constrói a estação de Perus na construção dessa linha ferro essa linha a Santos-Jundiaí ela a construção aqui era parada para abastecer encher de água as locomotivas para dar continuidade no processo de do da viagem para ou para para Santos ou seguir para o interior paulista né então foi a partir daí que começa a relação de um processo de construção de bairro dentro dessa região foi por conta da estação nesse processo em 1910 se constrói uma ramificação de uma de uma trilha que é a trilha Perus-Pirapora que era para levar Romeiros para Pirapora de Bom Jesus porém ela nunca chegou em Pirapora de Bom Jesus ela teve um desvio e chegou só nas pedreiras de nas pedreiras que tinham minério para a produção de cimento né que era o o clicker era uma pedreira de clicker então em 2014 ela é inaugurada essa ferrovia porém ela não chega em Pirapora de Bom Jesus e ela chega só nas pedreiras de Cajamar para fazer o processo de de trazer a matéria-prima para elaboração de cimento na fábrica de cimento que e mais à frente ela é construída essa ferrovia hoje ela funciona ela tem quatro quilômetros recuperado é uma das ferrovias que tem uma diversidade de locomotivas com bitola de 60 São Maria Fumaça com bitola de 60 então a linha mede 60 centímetros e tem várias locomotivas históricas até o trem a famosa a famosa Maria Fumaça que é o trem das 11 está lá nesse território então a gente faz um turnê contando esse processo do que é a construção da linha férrea para o desenvolvimento do Brasil a importância que teve da 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 escoação da matéria é até os passeios entender o processo das locomotivas e o seu desenvolvimento então a gente faz esse passeio com as pessoas que queiram conhecer um pouco desse território das locomotivas e a produção da linha férrea nessa região além disso a gente tem a linha férrea foi inaugurada em 1914 em 1924 começa a construção da fábrica de cimento de perus ela foi construída por canadenses né então os canadenses veio no Brasil na década de 1910 e conheceram um pouco fizeram umas análises dos minérios na região de São Paulo do Rio de Janeiro porém a é a fábrica foi construída aqui por conta da de estar perto da da escoação pela linha do trem então foi e e a questão do da potência do clicker que tinha nesse território então em 1924 começa a construção dessa fábrica de cimento e ela abre em 1926 a primeira fábrica de cimento do Brasil aí a gente parte na questão industrial né nesse desenvolvimento industrial do Brasil então é a primeira fábrica com capacidade de produção nacional né ela essa fábrica foi ela teve importância de verticalizar toda a cidade então construiu diversos empreendimentos né dentro da cidade verticalizou toda a cidade de São Paulo o cimento que foi produzido aí foi que construiu Brasília né tudo escoado pela construiu o Mário de Andrade construiu diversos empreendimentos aí na perspectiva de desenvolvimento né cimentou também muito rio e muita vegetação é mas aqui foi uma referência histórica para o desenvolvimento dessa região porque foi a partir da fábrica que começa a construir as vilas operárias dentro do território e o bairro começa a se desenvolver então o bairro dependia da fábrica por isso que eu falo as pessoas moravam e trabalhavam no mesmo território e aí até 1950 era a concessão canadense essa fábrica as pessoas trabalhavam e moravam no seu território e começou a desenvolver tudo era por conta da fábrica no bairro de Perus não tinha energia elétrica a fábrica já tinha no bairro não tinha médico a fábrica tinha então todo mundo queria trabalhar nessa fábrica e essa fábrica ela trouxe muita gente também de fora para trabalhar nesse processo de exploração de minérios então veio muita gente da Europa trabalhar veio os migrantes trabalhar nessa região como também veio gente do interior paulista teve o processo também que era um pós-bolição bem recente diversos negros também vieram trabalhar dentro dessa fábrica era um trabalho muito pesado de quebrar pedra mesmo para poder moer mas a tecnologia com que ela foi construída era avançada para a época então era através de esteira chegava pela ferrovia né abria as suas caçambas caiu minério e esses minérios subiam de esteira para ser triturado e ser moído até virar o pó de cimento e ela tem uma concessão muito importante né porque foi depois na década de 50 quando os canadenses perdem a concessão que entra o Abdala a família Abdala que era secretário do trabalho tiveram informações privilegiadas ele começa a explorar esse trabalho né não dando condições para os operários e aí entra uma organização sindical que é a organização dos operários queixadas que trazem uma luta histórica aí inspirada na luta de Gandhi e Martin Luther King a luta da não violência que Mário Carvalho de Jesus trouxe aí no estudo aí junto com o padre Lebré na França e ele foi o advogado desse sindicato desses operários e trouxe essa luta aí para ser disseminado dentro desse território então eles fizeram diversos piquetes foram mais de 500 piquetes dentro dessa fábrica por melhores condições trabalhistas então diversos diversos leis trabalhistas que a gente tem hoje foi pela luta da organização operária desses queixadas então eles em 58 fizeram uma greve de 90 dias que deu muito resultado e aí a partir daí eles começam a fazer vários piquetes até chegar na maior greve que é a greve dos 7 anos de 62 a 69 que é a greve dos queixadas que foi conhecida aí na época foi bem divulgado porém hoje a gente não é contado então a gente vem contar essa luta histórica que as pessoas precisam conhecer a gente conhece a luta de Gandhi conhece a luta de Martin Luther King mas não conhece a luta dos queixados que traz a sua inspiração aí espelha a luta da não violência ativa através da união e a firmeza permanente que é o que a gente segue até hoje então esses operários se organizaram não levantaram nenhuma arma usaram uma outra estratégia que é não usar a arma do inimigo então foi através das suas firmezas de manter a luta ativa então eles fizeram essas greves mantiveram a greve fizeram greve de fome o que manteve a luta ativa foi as suas companheiras saírem das casas e trabalhar em outros lugares para manter a greve ativa e aí teve território entre os queixados e os pelegos os pelegos foi o que furou a greve alguns precisando de trabalhar para melhores condições de manter sua família teve que furar a greve teve mulher que falou que o seu companheiro não ia porque ele era queixada como teve gente falando não você vai trabalhar e furar a greve virar pelego até hoje tem esse rompimento entre os queixados e o pelego aqui dentro do nosso território mas o que fica de exemplo a nós é essa garra de organização que teve muito inspirado na luta da não violência ativa e o bairro ainda se mantém com essa com esse esse contexto histórico que é um bairro de luta né então após sete anos aí de muita reivindicação alguns operários que era estável conseguem receber todo esse tempo de greve né que tomou que que aconteceu esses sete anos então eles conseguem receber alguns dividem esse processo desse recurso né outros já não já tinha feito sua passagem então ficou sem receber mas a luta ela 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 tem uma perspectiva muito importante para a organização hoje dentro do do das organizações sindicais né porque os pessoal daqui do do sindicato ia para o sindicato do ABC passar formas de enfrentamento e e esse desdobramento chega a um ponto da gente ter um operário presidente dentro do do país então é esse essa construção vem né vem de dessas lutas antigas então aqui foi um dos primeiros lugares as mulheres fizeram a campanha da da fraternidade contra o pó de cimento né que o pó de cimento voava no território do no bairro então elas queriam filtro para instalar na fábrica foi uma das reivindicações uma das lutas também que fez que deu para início de decadência dessa fábrica ela 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 inicia com com uma tecnologia de ponta e ela fecha em 87 sendo obsoleta porque não teve investimento dos novos patrões aí né o abdala o mal patrão conhecendo como mal patrão ela se torna obsoleta e ela se fecha acabando com todo o processo histórico que aconteceu aí e hoje a gente tem um movimento de ressignificação desse espaço que é uma luta da época dos operários de transformar isso no centro cultural do trabalhador em um espaço de memória que a gente vem né tentando agilizar esse processo e essa luta ela perpassa pela época da que a greve dos sete anos ela começa em 62 e acaba em 69 em 64 quando quando estoura o regime militar um dos primeiros lugares a eles a mandar os militares é pra frente da fábrica pela forma de organização que eles já tinham então aqui no entorno aqui é na região de perus barueri osasco eles mandam todos esses militares pra frente das fábricas que era uma organização que tinha operária né e nesse contexto a gente sabe aqui da luta que é nesse território que é uma outra trilha que a gente traz que é a trilha ditadura nunca mais que é a questão da vala comum de perus né essa é uma vala da década de 70 de 76 onde foram exumado escondido essas ossadas de presos políticos né na época é o que estavam procurando mas tinha outras ossadas junto com essas ossadas dos presos políticos é essa vala ela foi descoberta na década de 90 na quando o Caco Barcelos pesquisa do livro Rota 66 e aí um colveiro falou não tem uma uma demanda aqui que pode ser né contado porém a gente não pode ficar divulgando e aí esse colveiro conta se essa sobre essa vala né o Toninho que era o coordenador que é um morador do bairro também sabia desse processo aí o Caco Barcelos fez uma reportagem e isso estoura na mídia na década de 90 era a gestão da Luiz Herondina Luiz Herondina manda cavar e abrir e exumar todas essas ossagens foram tirados dessa vala comum 1049 ossadas na qual eles estavam procurando uma comissão de familiares de presos políticos na época 49 presos políticos uma vala de 1049 essas ossadas ela é encaminhada para a Unicamp para a Unicamp fazer o processo de identificação porém teve foi um uma análise equivocada eles fizeram algumas misturas de osso algumas já saíram misturadas por conta do saco e o saco sem identificação né então eles começam a fazer análise tipo naquele de raio-x pelo diâmetro da cabeça e a pessoa e aí tinha só estavam procurando 49 pessoas analisavam não era jogando a caixa analisavam não era estavam jogando no mesmo saco essas ossadas e fizeram uma mistura óssea uma violação também pós-mortem né que a gente vem fazendo uma reivindicação também e aí acham dois presos políticos na época na Unicamp e aí em 90 em 2000 em 2000 e na década de 2000 tira essas ossadas e sai da Unicamp e a Unicamp sofre um processo pela comissão dos familiares porque não não tava fazendo análise e e os lugares onde estavam essas ossadas os ossados estavam misturados com as carteiras com as coisas que tava pra ser despejado né então não tinha não acomodou bem essas ossadas então é essas ossadas ela vai pro cemitério do Araçá e fica lá no cemitério do Araçá por responsabilidade da USP até 2014 Eirondina voltar a deputada federal e criar né constituir a comissão da verdade e aí é com colaboração aí do do direitos humano com a Unifesp a gente constrói o CAAF né o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense pra fazer essas análises dessas ossadas e aí ela vai pra esse lugar tá bem acomodado lá já tem acho que vocês acompanham também esse processo de identificação já foram analisadas todas essas ossadas porém tem tem uma porcentagem de mistura dessas desses desses DNA né é e a gente vem acompanhando esse processo de identificação foi achado é mais três pessoas dentro no meio dessas ossadas dos presos políticos porém o que fica pra nós é o as outras ossadas também é importante é o que ficou evidente que é uma ossada que teve né o surto de meningite que o estado tentou esconder então tinha muita ossada de criança mas a maioria das ossadas são de de jovem em desenvolvimento com marca de execução marca de defesa de tiro na mão é tiro na nuca que a gente sabe que era o esquadrão da morte que rondava a periferia então a ditadura pra periferia ela só tá velada mas continua porque hoje né ainda né o estado persegue os jovens negros e executa e esconde em outras valas comum que existem na cidade de São Paulo a gente sabe disso essa vala só ficou famosa por conta que tinha uns presos políticos mas existem diversas valas comuns aí que ainda acontece essa ditadura velada então a gente fala que o subversivo era os estudantes da época né que fazia frente ao ao estado mas você ser negro na periferia ele já te condenava como subversivo também e aí te e te matava e te escondia os corpos também então a gente discute isso pautando a questão do genocídio da juventude preta a gente vem acompanhando esse processo da vala das identificações o ano passado o Bolsonaro queria levar essas ossadas para Brasília né então a gente fez uma frente de permanência dessas ossadas agora estamos na discussão de construir um memorial para essas ossadas aí porque a ideia era o que era o cruzamento desse DNA a gente ter todo esse material né identificado que dá para fazer um chamamento público né com pessoas que pudesse fazer uma reivindicação dessas famílias desses familiares desaparecidos nesse período e a gente podia fazer o cruzamento de DNA para poder entregar essas ossadas para a família fazer né o sepultamento digno porque ela já sofreu muito né o pós-mortem aí e mas isso não aconteceu aí a gente agora com essas análises encerra o trabalho lá do CAAF e aí a gente precisa dar uma destinação para essas ossadas o Estado quer tacar fogo em tudo para acabar com essa história porque a gente sabe que os militares ainda estão no poder então a gente tenta é é trazer esse contexto histórico para que não aconteça mais por isso que a ditadura é trilha ditadura nunca mais pensando nessa perspectiva que foi um ponto muito trágico também do desenvolvimento do nosso da nossa história no Brasil né outro ponto que a gente traz é na perspectiva do desenvolvimento sustentável local a gente tem que falar da alimentação infelizmente o Brasil é um dos países que mais taca agrotóxico na sua comida e a gente tem faz um trabalho que é a trilha agroecológica campo cidade junto aí com o MST junto com a comuna da terra e mão alberto que é o único assentamento dentro da cidade de São Paulo e aí a gente faz um trabalho com a juventude de entender o processo do que é o semear porque hoje as nossas crianças perderam esse contato com a terra né então as pessoas não tem mais essa relação com a terra de plantar né regar e poder colher então a gente traz esse contexto também falando da questão dos alimentos orgânicos porque infelizmente né a gente vai na feira ver fruta de todas as épocas e fala meu que terra fértil que é essa que nasce tudo e a gente sabe que não é né a gente tá consumindo muito veneno então a gente traz esse processo de uma alimentação orgânica e faz a escoação dessa mercadoria pra dentro do território com pequenos agricultores gerando uma economia local e as pessoas terem acesso a alimentação mais saudável dentro do território então é uma das trilhas que a gente traz aí junto com a luta pela reforma agrária dentro desse território que do museu Tecoa Jopoí outra trilha é a trilha reapropriação e ressignificação de espaço público então como a gente é da civilologia né então se a gente não tem a gente se vira e faz a gente construímos empreendimentos culturais dentro do território então em 2016 2015 a gente fez um trabalho junto com a secretaria do trabalho que é o programa operacional do trabalho pautando a questão de produção cultural dentro do dentro desse desse programa porque é um programa de iniciativa do trabalho então as informações que dão é cabeleireiro manicure e aí a gente propôs uma elaboração de produção cultural né porque existe mercado nesse território porém ele não tem incentivo e aí a gente com muita conversa convencemos aí a secretaria de entender esse processo e aí a gente conseguiu algumas bolsas para a gente fazer esse trabalho de produção cultural então chamamos os jovens os lideranças aí de diversos movimentos culturais e fizemos esse trabalho nessa perspectiva da produção de de entendimento de técnica né porém no decorrer no meio do caminho a gente viu já que a gente não tem nenhum equipamento a gente vai né vamos construir esses equipamentos então a gente fez um mapeamento dentro do bairro vimos espaços ansiosos que tinha no território e aí a gente mapeou dois espaços que estavam muito vulneráveis eram lugares de produto de roubo era ponto de tráfico e os moradores estavam juntando para até derrubar esses espaços são espaços que era um era um antigo telecentro dentro do território e um era um ponto de leitura que o vereador sumiu com o dinheiro e a obra ficou inacabada então nesse processo de produção cultural a gente em fevereiro de 2016 a gente ocupa esses dois espaços e aí o processo ocupa esse espaço e ressignifica esses espaços transformando mais dois empreendimentos culturais dentro do nosso território um é a casa de hip hop perus pautada por conta do que foi a importância do movimento hip hop na politização da periferia na década de 90 foi aí que se assume o sujeito periférico foi por conta do movimento hip hop antigamente ninguém queria ser periferia hoje todo mundo quer ser todo mundo até quem não é quer bater e falar não sou periferia então a gente traz esse reconhecimento do que foi o movimento hip hop pela sua formação e foi a formação política foi através da arte então a gente constitui a primeira casa de hip hop da cidade de São Paulo no território e o processo da ocupação canhoba com cineclube e um espaço de teatro e focado também em ação para criança a casa de hip hop ela é um espaço ela tem essa referência hip hop porém faz diversas também outras frentes de manifestação são pontos de dinâmicos dinamizadores de cultura além da biblioteca que a gente está tentando mudar o nome aí para José Soró porque ele era o cara que sempre reivindicou a mudança do nome da biblioteca meu pensando num plano de desenvolvimento e com o nome de um genocida aí né matou muito índio então a ideia é a gente mais para frente transformar essa biblioteca no biblioteca José Soró que está sendo construído um centro de memória aí da luta dos queixados acho que vocês estão acompanhando vai ter até uma live aí pessoal do memorial explicando aí como faz o negócio então a gente vem construindo esse memorial aí que foi batizado em nome do seu tião né o Sebastião que fez sua passagem também o ano passado então é uma outra ressignificação a Beth vem fazendo um trabalho bem interessante na biblioteca rompendo com a relação na biblioteca o lugar de silêncio e acabou que antigamente a gente tinha isso não podia fazer falar um lá que hoje a gente faz até feijoada com samba lá na biblioteca pensando na ressignificação desses espaços então é um espaço de acolhimento onde as pessoas tem um processo de experimentação fruição e a partir daí pensar em outras perspectivas de desenvolvimento para a sua vida né então a gente mas a gente usa a arte como dizia Preto Góes arte pela arte nunca não né a gente usa sempre como meio de reivindicação então isso é uma das trilhas que a gente faz é a trilha de reapropriação e ressignificação de espaço público além das trilhas a gente tem tem o processo de um coletivo arteferia que são mulheres do artesanato tem o processo também que que eu trago que é o CIEJA a ação que o CIEJA vem fazendo porque esse território que a gente vem vem falando é um lugar que foi que tem uma comunidade muito grande de haitianos né com o terremoto que aconteceu em 2010 veio muito haitiano para cá e o CIEJA vem fazendo um trabalho de acolhimento onde tem quase mil haitianos matriculados para aprender o português e tem essa troca do do crioulo é no francês uma dinâmica de desenvolvimento territorial aí junto com esses haitianos nessa perspectiva de de pensar um uma sustentabilidade para eles né além disso tem a trilha periosferia grafite que são painéis junção de mutirão de grafite a gente está no décimo segundo agora que é pensar paisagens através da arte urbana e contar linhas históricas através dessa arte né então igual lá no cemitério Dom Bosco a gente fez um quilômetro de grafite pautando na questão da época da ditadura né da resistência do movimento da fábrica então é sempre temática essas trilhas pensando em lugares vulneráveis né dentro do território que a gente dá uma outra cara um colorido transformando em galerias de céu aberto e nesse contexto a gente constrói a agência queixada que dá uma que faz o processo dinâmico de organização dessas trilhas então é uma agência formada no território onde a gente pensa a questão de desenvolvimento a partir desses potenciais então a gente faz trilha com escolas locais com moradores locais como a gente está recebendo pessoas de fora né recebendo turistas estrangeiros já recebemos mais de 30 países aqui dentro desse território e a questão desse desenvolvimento que é o que todo recurso que entra fica no território não sai um real do território então a gente faz essa dinâmica para pensar essa economia local né então se a gente a gente faz marca essa questão turística a gente construiu um processo de hospedagem dentro do território então é um B&B dentro da quebrada mapeamos diversas casas pessoas que querem acolher pessoas para conhecer o território então a gente gera uma economia para essas pessoas que recebem esses turistas turista vivencia com as famílias já pensando numa imersão dentro do território e aí a gente consegue gerar uma renda para essas famílias com essa hospedagem além disso a questão de gastronomia os guias são os moradores locais trazendo uma perspectiva de uma narrativa histórica que na perspectiva do nosso desenvolvimento e não dos livros didáticos que apaga esse contexto histórico a gente vem pregando que um turismo dentro desse museu é um turismo de resistência um turismo de favela um turismo de resistência porque a gente conta diversos pontos históricos de luta histórica de resistência desde a luta indígena na resistência dos guarani a luta pela reforma agrária do movimento sem terra a luta sindical dos operários queixada a luta contra a ditadura a luta do movimento negro com as manifestações culturais que a gente vem desenvolvendo então é um museu que a gente traz é um museu de resistência que é a história que a gente conta aqui não está escrito nos livros didáticos e aí a gente cede esse espaço como a sala de aula aberta por isso que a gente traz as escolas para contar esse contexto onde aconteceu e não ficar ali habitulado no livro dentro da sala de aula mas vivenciar onde aconteceu esses locais essas histórias e aí a gente vem nesse processo então a questão de comida é local o transporte local e essa agência que faz todo esse trâmite de desenvolvimento então se a gente vai na trilha Jaraguai-Guarani o recurso fica lá se a gente vai no MST o recurso fica lá então as trilhas que são dinamizadas são praticadas o recurso fica nesse local nessa perspectiva de pensar uma região turística porque a gente sai do bairro da cidade de São Paulo para conhecer vários lugares turísticos e a gente tem um aqui constituído nessa perspectiva nesse desenvolvimento então a gente vem praticando essa economia uma economia menos degradante pensando na preservação do território nas lutas histórias locais fazendo enfrentamento direto com a especulação porque hoje a especulação está avançando para essa região porque é uma das regiões que ainda tem o resquício de áreas verdes e hoje a inovação é construir seus empreendimentos e abrir uma área verde então eles estão avançando muito para essa região então a gente está com esse projeto nessa prática pensando nesse desenvolvimento na preservação da degradação desse território eu sei que é difícil a gente lutar contra o capital mas é uma ideia de comunidade frente ao capital seguramos já algumas algumas lutas por conta disso então a gente tenta efetivar mesmo esse plano com investimento ele já foi aprovado agora é só regulamentação para a gente poder praticar e executar esse processo e é um modelo que pode ser praticado em outras regiões na perspectiva de preservação e desenvolvimento sustentável local uma economia menos degradante a não ser esse subemprego que as pessoas vão lá para o centro e tendo telefone não e a gente resgatar a memória contar a história e desenvolver trazendo uma valorização das regiões periféricas valorizando isso e a comunidade entendendo esse processo falando porque vem tanta gente conhecer aqui o que que tem aí a gente conta relembra e traz todo esse contexto histórico para a preservação dessa área então é isso que eu tenho para dizer é um pouco mas vou abrir aí o diálogo para para a gente conversar um pouco porque já falei demais gente beleza? Entenderam? Fazou Muito bom Obrigada aí pela fala incrível enfim a gente o projeto enfim não tem nem que fica pensando um monte de coisa não sei se alguém quer fazer alguma pergunta eu posso fazer por favor eu queria perguntar para o Clayton numa perspectiva mais pessoal dele assim porque eu acho que esse movimento de vocês criou toda uma nova geração que se engajou com o território e pensou em pertencimento em identidade a partir de toda essa movimentação cultural que foi criada nesses últimos tempos e entender assim como que essa nova geração se entende dentro do território a partir dessa memória toda que vocês levantam e até a sua experiência pessoal assim com o território de que forma você vivia ele antes e depois de enfim de conhecer toda essa história que ele carrega e toda essa essa militância de resistência né então como eu disse aqui é um território de luta né que traz o ainda vivencia porque ainda existe alguns operários que fizeram participaram da greve né da luta dos queixadas aí a gente está perdendo né os últimos militantes estão fazendo suas passagens agora e foi graças aí ao seu tião ao soró né que trouxe essa perspectiva da gente preservar essa história essas lutas locais e foi a partir daí que a gente começou a pensar em mapeamento e aí cada e aí a cada história que a gente conhece a gente quer mais então vai buscando mais conteúdo indo atrás e isso ficou evidente aí na nas produções culturais do território porque todos os movimentos culturais é em prol do desenvolvimento local na perspectiva de preservar essa memória então igual lá na Canhoba na ocupação Canhoba é um grupo de teatro que faz espetáculo pautado na questão histórica do bairro então tem o relicário de concreto que eles falam sobre a luta da fábrica agora eles lançaram o comum falando da vala comum né então sempre na perspectiva desse desenvolvimento e a gente faz toda essa dinâmica pautada nessa memória então se você vir para Peru você vai ver firmeza permanente em todos os nossos empreendimentos está lá gravado o lema dos queixados que é a união e firmeza permanente então tem na quilombaque na casa de hip hop tem na fábrica tem está lá no sindicato está no Cieja está na Canhoba está nas praças está no céu está em todo lugar para a gente manter essa memória ativa porque isso só depende da gente para preservar porque se nós não preservar ninguém vai preservar eles querem derrubar transformar o dono lá quer transformar num shopping a fábrica a gente tem uma luta contra né essa questão da especulação porque o que acontece a especulação avança valoriza o território né valoriza dez vezes o tamanho de cada andar do terreno e expulsa a comunidade para outros lugares porque aumenta as condições de vida e a gente sabe que a periferia extrema não tem como manter então a gente faz essa perspectiva para as pessoas permanecer no seu território porque são trinta anos morando nessa região né então já tem um vínculo para vir uma empreiteira derrubar é o que aconteceu na aldeia a gente queria construir onze torres no pé do pico do Jaraguá numa demarcação confrontando lei federal com lei municipal né onde o município liberou as construções e teve que travar então a gente vivencia a todo momento essa preservação e a nossa preservação é em ação direta a gente tem que estar na linha de frente pautando discutindo e tentando modificar isso como a gente vem fazendo uma luta histórica aí de reapropriação da fábrica de cimento ela teve seu tombamento na época da Herondina porém ela não foi desapropriada aí foi um foi uma brecha que deixou a Herondina achou que ia ganhar no outro ano né a gestão não faz desapropriação no outro ano veio o Maluf e o Maluf ganhou já e perdemos aí perdemos né é mas a gente vem nessa luta e todo mundo é os moradores mais antigos divulga também muito saludo mas vem muita gente de fora e aí é nesse processo que a gente tem que fazer um encantamento aí das pessoas em prol do desenvolvimento desse território é eu eu fui eu cresci aí na militância junto com essas pessoas que que tem parentes queixadas a gente fala a gente são herdeiros de queixado teve até um né uma cerimônia aí eles passando bastão pra nós aí então a gente tem isso é uma meta que a gente tem a seguir porque foi uma luta passada pra nós os jovens de manter essa luta dos operários e transformar ela num num espaço de desenvolvimento no centro cultural e um espaço de memória então a gente tá nessa perspectiva por isso que a gente tenta a todo momento passar esse processo de preservação pro nosso território onde hoje a juventude já já aderiu essa demanda e vem mas a gente tem quanto mais pessoas conhecer melhor é pra gente na questão de quando a gente precisar de força mais pra frente pra disputar o espaço porque né é uma disputa de imaginário isso é uma disputa territorial então a gente vai precisar de pessoas e quem tem entendimento vai fortalecer então a gente tenta né contar essa história com mais pessoas possíveis que por isso que a gente vem fazendo essas trilhas que a gente já tá praticando um meio econômico de geração de renda possível pra esse território né que é um território muito vulnerável não tem uma uma geração econômica efetiva não tem uma fábrica que possa né gerar e as pessoas ficam sempre demandando de sair do bairro pra poder gerar lucro e aí a gente sabe o tanto de tempo de vida que a gente perde nesse percurso né e aí procurar arrumar subemprego né ficar tendendo call center e meu e a gente precisa pensar em outra perspectiva de geração de renda e aí a nossa é de contar história pra preservar toda essa luta local aí então é o que a gente vem praticando e esse conceito de museu territorial né que já vem sendo praticado em outras localidades e a gente pegou né nesse 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 quesito pra fazer uma reivindicação também sobre a questão de museologia onde estão os museus do território e se a periferia não pode ter acesso a esse museu né e aí a gente vem com um novo formato de museologia né rompendo com que a museologia tradicional da época da ditadura a gente sabe né que foi um processo difícil também pra o desenvolvimento da questão de acervos na época da ditadura e foi um movimento né de museologia social que se cria pós pós-ditadura aí uma frente bem importante e a gente vem praticando isso também no território mas o nosso museu é clandestino porém a gente faz parte aí da da comissão do CISEM também entramos agora na gestão pra intervir diretamente nessa nessa proposição não nós somos museu também quem que dá o certificado de museu nós temos museu no território e estamos praticando isso né então é pra fazer uma reivindicação aí junto aí com com o a museologia do estado né muito legal Cleiton isso que você falou e só aproveitando assim essa questão da museologia que vocês propõem acho que é muito incrível assim pra gente pensar e pensando no território que a gente tá que a gente tá numa periferia no centro né a gente tá ali do lado da Cracolândia enfim e ao contrário das periferias a gente tá num lugar que é cheio de museu né só que esses museus não servem pra população que de fato mora ali né essas pessoas não entram no museu a não serem ações muito pontuais muito organizadas e voltadas a isso mas não é o público né então a gente tem um monte de equipamento cultural só que as pessoas vêm de outros lugares né pra visitá-los e acho que isso é uma gravação do nosso território né então esse novo pensamento que vocês propõem aí eu acho que é muito importante da gente começar a discutir cada vez mais mesmo é e a gente também faz uma discussão porque é a gente faz parte do movimento cultural das periferias que é uma é um movimento aí que que abarca a cidade toda né as periferias onde a gente construiu a lei de fomento da periferia e aí a gente vem pautando a questão do orçamento público dentro da cidade de São Paulo é em prol a a essa desigualdade que a gente vivencia né é infelizmente é o a cidade de São Paulo a cidade mais rica do país ela investe muito pouco na cultura e a gente traz a pauta cultura como elemento essencial para o desenvolvimento do ser humano e ele e a gestão não vê assim vê como entretenimento né a gente vivencia isso quando as pessoas falam trabalha do que eu falo trabalho de arte e cultura né eles falam não seu primeiro emprego arte e cultura não é emprego para as pessoas falar que você trabalha com arte ninguém vai não não é possível né e a gente tenta romper com isso porque e aí a gente disputa na questão do orçamento público porque infelizmente o orçamento ele é muito desigual e aí a gente entende onde onde acarreta né a vulnerabilidade nos territórios as pessoas não tem essa prática de ah por isso que a gente a gente propõe polos dinâmicos dinamizadores para as pessoas da periferia vivenciar arte e cultura e se acostumar meu isso faz parte do seu cotidiano isso não é privilégio de ninguém por isso que a gente tenta intervir no orçamento público porque o orçamento da cidade não chega nem um por cento do PIB né é 0,7 fica em torno 0,6 0,7 0,8 é muito dinheiro né acho que tá e esse dinheiro ainda nem é executado total desse desse recurso só que 70% desse orçamento fica concentrado no centro da cidade pra mais 2 milhões de pessoas e 30% distribui nas periferias com uma população com 9 milhões então é muito desigual essa distribuição então não tem como a gente ver essa situação isso quem tinha que ver eram os vereadores lá que estão lá mas infelizmente por isso que a gente construiu a lei de fomento à periferia pra investir né nesses locais mais vulneráveis então a gente inverteu a ordem as pessoas esse edital é um recurso maior porque infelizmente também edital público dá pouco recurso pra coletivos periféricos né são o vai é o vai 1 vai 2 né então são pouco recurso e aí a gente escreveu a lei de fomento pra aumentar um pouco esse recurso pra esses coletivos que já tem um contexto histórico permanecer ativo porque a gente tem um desenvolvimento existe um mercado e esse orçamento que vai pro coletivo da periferia ele gera uma economia local porque ele tem gasto né então ele ele abastece a economia do território então a gente tenta inverter a nossa luta é 3% pra cultura um e meio pra periferia porque a gente consegue a gente consegue fomentar a economia local através da cultura porque é precisa de costureiro é costureira local precisa né na padaria compra comida é comida então a gente começa a movimentar a economia do território nessa perspectiva por isso que a gente construiu essa lei visando isso então o 70% que é investido no centro é 70% investido na periferia extrema e aí a gente fez um mapeamento pelo IDH e aí em área 1 área 2 e área 3 então tem e área 4 são é pelo IDH então as áreas áreas 3 é as áreas mais vulneráveis é onde é investido 70% desse orçamento área 2 as periferias em desenvolvimento área 1 é o centro e área e área e área 4 é os bolsões de periferia que tem no centro os cortiços as ocupações que são também custeado com esse 7% então área 1 é 70 área 2 23 e área e área 1 e 4 é 7% fazendo esse recorte que periferia em todo lugar então a gente fez essa dinâmica e está funcionando muito bem tem investimento vindo direto e você vê a mudança que é de prática de construção de equipamentos culturais e o desenvolvimento territorial porque a cultura ela não é só promove questão de arte manifestação mas ela traz e agrega espaço político de formação de conscientização e de conhecimento então é isso que está voltando nos nossos territórios para as pessoas se poder se desenvolver politicamente então é uma outra frente que a gente vem fazendo dentro das regiões mais vulneráveis eu juro que eu vou parar de falar mas só mais um comentário que eu acho que tem uma última coisa que vocês disputam e que é muito importante que é também o que é a arte né porque que a arte da periferia por exemplo ela ou que é digno de preservação né então o que que está dentro do museu o que que é considerado museu então porque que o hip hop o slam o grafite enfim diversas manifestações elas são consideradas menores ou não dignas de serem preservadas né e de serem de circularem dentro de instituições culturais que acho que isso é todo um um papo que envolve até racismo enfim várias questões e e acho importante essa disputa também da gente pensar o que que é a arte também no território que a gente está que é um território que é muito pulsante assim tem muita arte dentro do nosso território só que ela não é uma arte hegemônica né ela é uma arte feita na resistência então acho que o nosso acervo são as lutas sociais né a cultura é da população menos privilegiada né infelizmente então a gente está falando da questão indígena da questão do negro né da questão do do sem terra né questão de moradia que a gente pauta muito né porque o recanto aquele aquela primeira foto é ali foi um movimento de ocupação de terra onde na gestão de irondina ela legaliza tudo a gente está falando de condições básicas de direitos humanos a gente usa a ferramenta cultura mas ele está discutindo é garantia de direito é garantia de de ter condições melhores de vida né porque a gente é castrado de tudo isso de uma boa escola de 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 espaços de lazer de trabalho e ainda o estado bota segurança pública para cobrar isso se a gente não tem como fazer né e aí condena os nossos jovens como ameaça para a sociedade então a gente nessa questão que falam de trazer o potencial do território é trazer tudo isso é a cultura indígena é trazer os tchodários os guerreiros tchodários é trazer a cultura o movimento hip hop que até hoje ele é descriminalizado aí por diversas populações porém está dentro de diversas instituições como como meio de educação é uma educação informal mas está em todas as ONGs aí dando formação de grafite de break de né então a gente também tenta entender o que que é e a importância que foi o movimento né na questão do da subjetividade de assumir sujeito periférico ah hoje eu sou periferia e eu quero fazer mudança para periferia então teve teve uma mudança de chave muito importante com o movimento hip hop que vem de contextos históricos né a gente a periferia se constitui entre as SEBs as SEBs teve muita importância né nas comunidades eclesiais de base na formação política da periferia aí entra os partidos políticos aí perde o partido político e entra o movimento hip hop a partir do movimento hip hop hoje é os movimentos culturais que faz essa dinâmica não só o hip hop mas o movimento mas o movimento hip hop tem muita importância na formação política onde as pessoas não tinham como fazer formação e foi através das músicas através do da arte que as pessoas se identificaram né a gente pode ver aí uma das grandes expressividades aí do movimento o Racionais MC né que é todo mundo quer ser periferia agora né você põe até na música aí que entrei pelo seu rádio também você nem viu né aí isso explodiu e isso foi muito importante a valorização dessa cultura para o desenvolvimento do território porque aí agora não agora eu que negava minhas raízes né as pessoas que eram de perus falavam não moro na Lapa porque se falasse que era de perus não arrumava trampo tinha-se essa questão de ficar negando os lugares né e agora não agora todo mundo quem não até quem não é quer ser do lugar então essa mudança de lógica e essa valorização foi muito forte e hoje a produção que mais que é é as manifestações que mais produz é da periferia que mais inova renova e constrói sabe a cada momento você vê uma coisa nova acontecendo e é essa arte que né que a todo momento está em transformação e reivindicação também que é como diz o preto góis lá né arte pela arte nunca não acho que a gente segue isso a gente usa sempre como meio de reivindicação é uma ação mais direta porque esperamos muito da educação a educação patinou patinou e ficou enquadrada no mesmo lugar né a gente precisa romper também fazer ressignificação de espaços escolares de currículo escolar pra gente poder avançar e o e a cultura ela fez isso né ressignificando o boteco onde as pessoas acham que é degradação é lugar onde as pessoas estão fazendo é fazendo a comunhão de de conhecimento através de saraus né é as praças viraram lugares de teatro então foi uma ressignificação através da arte e e junto com isso uma reivindicação né fazendo um protesto e isso foi pra rua a periferia a cultura da periferia foi pra rua assumindo todo esse papel por isso que a gente é fomenta muito essa ação na rua pensando né na no onde as pessoas possam ter contato então são esses pontos dinâmicos dinamizadores a gente precisa dinamizar isso pras pessoas conhecerem produzir mais e a gente avançar então esse território hoje ele é um território educador por conta disso porque a gente foi pra rua é juntamos com os professores da escola pensando nesse desenvolvimento territorial junto com diversas instituições né então é o que a comunidade toda em prol desse desenvolvimento pensando nessa lógica alinhada então são várias frentes pensando nesse desenvolvimento potencializando as memórias os patrimônios tentando transformar e preservar a gente já perdemos alguns né já derrubaram alguns mas a gente tá nessa luta de preservação é um meio que mantém a comunidade unida aí pensando em propostas em projetos futuros pra esse desenvolvimento dado a gestão da cidade que tá saturado não tem mais como fazer uma gestão de cidade no modelo que ela tá hoje né onde desvaloriza as periferias né é satura o centro da cidade né porém as pessoas não moram no centro da cidade onde a maioria dos prédios estão vazios do centro da cidade e a periferia não tem um estímulo econômico incentivo econômico e a gente pode incentivar a partir de de princípios básicos através de uma de uma ação que não degrada o território né então é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando esse território pautando a cultura como uma frente mas também na preservação da paisagem que é o precioso nosso território que é a união dessa junção desse cinturão verde que faz a conectividade de vegetação a gente tem mata atlântica são unidades de conservação então a gente consegue preservar também contra a especulação né e mantém a região porque aqui é um só esse território ele esfria dois graus no platô da cidade aqui tem diversas nascentes que precisam ser preservados né então é também uma questão educacional pensando no futuro da população a cidade de São Paulo já está toda cimentada não tem mais para onde correr a galera acho que plantar uma árvore vai resolver a gente precisa preservar muito avançar muito nessa perspectiva de meio ambiente porque o que está dado a gente vê não sei se já foram lá no Pico de Aragua vocês têm uma noção de um lado a selva de pedra do outro pelo menos a parte que a gente tenta preservar mas é muito a degradação é muito grande a verticalização dessa cidade ela está muito avançada e a gente precisa pensar em outros meios de gestão dessa cidade e vai ficando mais cara quanto mais mais vertical ela fica mais cara ela fica e as pessoas vão sendo expulsas para longe cada vez mais longe vai mais longe escondendo essa população e a gente traz a valorização dessa comunidade então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nessa perspectiva vocês vão pensar meu esses caras estão viajando mas a gente está viajando mesmo é uma perspectiva que a gente tem de viajar mas a gente viaja e tenta executar o negócio para dizer que é possível uma outra cidade é possível a gente consegue fazer então a gente estamos aí na luta desse desenvolvimento local eu acho que vocês não estão viajando nada vocês estão com uma clareza enfim incrível assim acho que a gente precisava disso em essa dimensão da cultura em todas as áreas eu acho que é disso que você está falando é a cultura na economia a cultura na saúde a cultura na vida é nessa perspectiva é uma relação pensando no desenvolvimento tem que estar interligado as ações a gente vê como funciona a cidade de São Paulo é secretarias isoladas investindo investindo e isso não dá efeito na hora do todo isso não dá um efeito então é a ação interligada todo mundo junto você tem um resultado mais efetivo eu assim eu não sei o pessoal o que está pensando mas eu fico pensando muito e pensando na pergunta da Camila também na ressignificação do próprio museu né assim não do museu que vocês estão propondo porque eu acho que ele já provoca essa ressignificação para quem está num equipamento cultural aí né e pensar essa questão e acho que para a gente no memorial isso é uma questão cotidiana mesmo então esse convite para você que você passa muito por aí a gente queria muito ouvir essa tua experiência e que vocês fazem aproximam a história né e a arte a cultura e a vida e aí nesse sentido na perspectiva de uma sociedade de direitos né com uma clareza muito enfim muito importante mesmo acho que é um não sei não tenho pergunta nenhuma ainda acho que eu tenho que pensar mas nesse processo de TICP quando saiu o plano diretor em 2014 a gente estava com essa proposta e aí a gente aliou com o pessoal do o pessoal que estava fazendo uma reivindicação contra o cinema ali na Paulista da Consolação qual o nome é caramba fugiu o nome ali do Belas Artes Belas Artes isso Belas Artes que estava perdendo o espaço lá o pessoal ia vender eles fizeram uma reivindicação nesse processo a gente é ajuntamos as propostas e aí que deu a constituição do TICP e aí foi aprovado o TICP de Perus e Jaraguá e o TICP Paulista Luz que faz um corredor cultural da Paulista descendo consolação e chegando na Luz nessa perspectiva desse desenvolvimento em trabalho em rede porém a gente avançou aqui na questão desse desenvolvimento mas o centro ele ficou desarticulado nessa relação e ele já tem uma regulamentação o TICP do centro porém não tem uma articulação com os equipamentos pensando nessa perspectiva de trabalho em rede nesse desenvolvimento que vem do eixo da Paulista descendo consolação fazendo todo esse desenvolvimento e chegando na Luz que é uma área muito vulnerável dentro da cidade então dá para pensar num processo de articulação pautado pelo TICP que já tem regulamentação já é um instrumento aprovado no plano diretor o ano que vem vai ter uma revisão desse plano diretor então dá para avançar mais nessa perspectiva porque é uma mudança de lógica entender é um outro conceito de gestão que a gente pode valorizar e fortalecer esses territórios ainda mais a região da Luz que precisa de um incentivo muito grande as pessoas ali precisa pautar da questão da saúde pública e não sentar vir à segurança pública sempre sentar madeira nessa galera da Cacolândia que está bem na cara onde o Estado coloca que é a Sala São Paulo onde foi referência então é muito contraditório essa lógica e eles não conseguem fazer uma ação de política pública efetiva ali naquele território então se perde se degrada muito essa região desse rompimento como trabalhar com essa população esse está um ponto de interrogação que já vem muita gestão vem querer sempre tenta fazer algo mas não consegue fazer uma mudança efetiva mas o TICP tem uma proposta pensada nessa região valorizando desde da Paulista até a Luz a Luz por conta do seu potencial também da região a questão cultural alguns teatros antigos que tem pensando nesse desenvolvimento é uma frente a se abordar também eu não conheço mas é uma coisa para pesquisar essa articulação do TICP ela é feita via secretaria é isso? não o TICP ele é o instrumento para o Antônio Diretor porém ele está parado porque a gestão não investe quem sabe tem uma vira volta aí a gente consegue incentivar muito aí vai entender todo o nosso processo de desenvolvimento porque a gente fica na mão de calango com a gestão e aí o que acontece a gestão investe nas empreiteiras não vai investir numa numa proposta dessa de preservação de medas quer lucrar quer lucrar quer fazer e essas empreiteiras é que investem na campanha dessa galera então por isso que eu falo a gente aí quando a gente fica meio num B.O. grande porque a gente tem oportunidade de avançar mas a gestão barra a gente então a gente tem a ação tem a propósito se tivesse incentivo a gente conseguia fazer pelo menos um projeto piloto pra ver se dá resultado e aí disseminar essas ações em outros lugares porque a gente tem desenhado mas dentro da cidade de São Paulo são cinco tíquipes tem um pra zona leste tem um pra zona sul tem todo um desenho já nessa na perspectiva de preservação pegando o eixo ali da zona leste ali na região Sapopemba que tem uma parte verde a região de Parelheiros que eles já vêm fazendo Grajaú que já vêm fazendo um trabalho de preservação que já é uma APA que já ajuda muito uma área de proteção na perspectiva e ali tem tem produtores rurais que trabalham então pensando no desenvolvimento tem tem uma proposta muito efetiva pra cidade mas infelizmente a gestão não quer saber dessa discussão quer saber de derrubar a casa de morador e construir prédio em cima desocupar e valorizar o terreno e acha que isso é progresso bom eu mas vamos vamos ficar com isso aí vamos voltar a falar disso mais pra frente eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta queria fazer queria Cleiton que você falasse um pouco mais do público das trilhas como que é essa articulação com esse público se você tem parceria no território com as escolas em projetos como se configura um pouco esse público e articulação para as trilhas então a gente vem a gente vem fazendo um desenvolvimento de formação junto aí com a André junto com os professores a gente faz a articulação as trilhas a gente faz com as escolas então as escolas locais a gente faz as trilhas não tem um custo então a gente pega projeto para custear essas trilhas junto às escolas e aí os outros recursos aí depende depende de quem está vindo então a gente já recebeu mais de 30 países então tem país que tem trabalha com euro aí a gente vai fazendo a cotação na perspectiva desse desenvolvimento então a gente recebeu em 2018 a gente recebeu a Field School é o Encontro Internacional do Lazer foi no Brasil e aí eles vieram para o território entender o processo de turismo e lazer então a gente recebeu mais de 60 estudantes de toda toda a localidade do mundo foi bem interessante para a comunidade porque aí saia com as pessoas trombavam com um monte de estudantes no território e essas pessoas ficam hospedadas no território né então toda a economia gerada é distribuída no território então tem o pessoal que faz igual as hospedagens elas recebem pelas diárias pelos cafés da manhã a pessoa que faz a comida ao almoço recebe tem um pessoal que trabalha com a gastronomia é uma equipe que também recebe tem o transporte é investido né para fazer os translados também é tudo local os guias são os moradores né os intérpretes também são os moradores pensando nessa perspectiva nessa questão a gente consegue liberar essas pessoas só para fazer esse trabalho né não precisa ter dois trabalhos igual lá o trabalho nisso e a cultura é meu outro trabalho então a gente consegue liberar essa galera para a geração de renda e trabalhar focado só nessa área de cultura de arte e cultura a gente vem fazendo as formações com professores né que aí a gente traz pega as escolas e faz essas trilhas porque e aí dessas trilhas eles trazem os seus familiares é a gente vem dando formação para os agentes de saúde que é os agentes de saúde que está nas casas das pessoas diretamente que está lá batendo todo dia e vem em si conhece todo o território para também desdobrar na perspectiva do conhecimento do território é a gente vem fazendo formação em em outras instituições né de cultura e fazendo essas trilhas e as trilhas igual a gente faz também é instituições de grande porte aí né SESC vem se a gente tem a parceria com o SESC que faz diversas vezes as trilhas e o processo de gestão cultural dentro do território é a gente vem fazendo várias a gente conseguiu parceria do do SENAI foi o que formou as pessoas então é a gente teve curso para os moradores que iam hospedar teve curso de hotelaria gastronomia turismo então as pessoas receberam um certificado teve essa formação para a gente né então foi uma parceria que a gente conseguiu de estruturação para essa ação então a gente vem e aí a gente faz as trilhas vende as trilhas aí dependendo de quem quem tem mais recurso a gente cobra mais quem não tem a periferia não tem condição a gente faz a gente tenta custear através de projetos de editar o público então a gente consegue em contrapartida faz essas trilhas para a comunidade e aí tenta né quanto mais pessoas conhecer do território melhor para nós para ter esse incentivo é tipo Robin Hood né certo obrigada a nossa ideia futuramente é criar um banco local e aí gerar né fazer uma economia local partida né quem sabe pensar num banco que faça empréstimo para os comerciantes com com juros mais baixos e a gente é fomentar mesmo uma economia local dentro do território através de empréstimo de uma moeda né sustentável e gerar uma economia local através desse banco comunitário é uma perspectiva que a gente tem vamos vamos estudar para poder praticar também dentro do território né e romper com todas as amarras aí do ser um território bem sustentável bom não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta bom então eu vou encerrar Cleiton acho que a gente você já está aí conversando com a gente já há bastante tempo e queria muito te agradecer enfim acho que é essa é uma conversa inicial mesmo porque a gente tem muito interesse em se aproximar mais de vocês quer dizer o núcleo de pesquisa já está nesse caminho e a gente também é a parte de exposição enfim então obrigada a gente aqui também porque é é uma da parte uma das partes da trilha também né que a gente discute que é a trilha ditadura nunca mais né a gente já praticou algumas vezes que é retornar né com essas o processo dessas ossadas e aonde aconteceu nessa violação né de direito então a gente fez a gente praticou umas duas três vezes indo da vala é indo pro memorial e do memorial indo pro CAF onde está hoje as ossadas então a gente fez onde foi onde teve as torturas né e aí onde foi onde está escondido porque tem essa ligação essa ligação ela se complementa né é um contexto histórico que a gente precisa contar então o memorial faz é bem importante nesse processo que a gente vem fazendo de de contar e desvendar essa essa esse contexto histórico do da vala comum de Perusa né então a gente precisa articular e né trocar mais ideia e amarrar mais essa proposta porque uma das ações que a gente tenta fazer porque o CAF ele infelizmente ele vai ter que sair a ideia com o CAF era o que? não já que a gente está discutindo a questão né de de ações violentas vamos arrumar uma geladeira aí pra nós poder fazer análise fora da polícia militar e aí a gente tem a verdadeira análise porque infelizmente o ML dá laudo totalmente equivocado que não é é conforme a política deles se a gente consegue romper com isso e ter as não é conseguir fazer a própria análise das ações de de morte violenta dentro do estado a gente consegue fazer justiça né é e não ficar passando pano igual o ML passa pano um monte de polícia aí que executa um monte de jovem e não é condenado então uma da proposta mas isso como era viável né mas eu até propus não vamos né fiquei aqui é só o Brasil que é ligado o ML é ligado a polícia militar não faz não faz sentido isso né como vai condenar se o o estado é o que mais mata né a população civil e é eles que analisam as mortes eles que dão os laudos então a gente queria romper com isso pra mas felizmente como vai fechar né tá numa disputa aí de trazer esse memorial da ditadura pra dentro do do território de Perus né porque ah foi né foi despejado lá quando constrói o memorial quer construir o memorial no centro da cidade não faz sentido isso né então a gente sempre disputa porque infelizmente eles só empurram o que não presta pro nosso território né foi igual o o MST o irmão Alberto ali foi uma ocupação construída por isso que eu falo que aqui é um movimento de luta foi uma 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 luta construída eu já sei já em encerrar e eu puxando conversa né é em 2002 eles queriam sabe o que eles queriam fazer ali onde está o assentamento irmão Alberto eles queriam fazer é um terreno da Sabesp eles queriam fazer a raspagem do rio Pinheiros e todo esse lodo eles iam jogar nesse terreno do onde está o MST hoje nós estamos há 18 anos assentados lá nem assentamento ainda é acampamento produzindo alimentação eles queriam raspar o rio e a gente ia ser ia fazer o pinicão da cidade de São Paulo ia jogar lá então em 2002 a gente juntou com os moradores aí veio o movimento e aí a gente ocupou esse terreno e estamos produzindo comida alimento orgânico saudável onde eles iam jogar todo raspar o rio Pinheiros para jogar lá por isso que a gente se ocupa por isso que eu falo a gente é um por isso que o nosso turismo é um turismo irresistente porque tem muita luta envolvida para manter esse território ativo né e aí é isso que a gente preserva e essa que é a potencialidade que a gente traz que é o nosso acervo né mas é isso é só um muito mas agradecer aí a atenção de todas e todos aí né esse tempo doado aí estamos juntos no que precisar é só chamar que a gente está na disposição aí fazer parceria pensar em desenvolvimento pensar uma nova lógica de gestão para essa cidade que é o que é o é mais urgente ainda né não está dando mais para vivenciar a cidade do jeito que está é isso aí muito obrigado isso aí é isso aí é o convite obrigado a você muito obrigado muito obrigado e enfim obrigado em breve as as trilhas né quando a cidade ficar né vamos só estamos parados só é então né quem sabe aparecer uma vacina aí mágica e salvar enquanto isso nós fica né tomando cuidado é na trilha virtual falou muito obrigado até mais gente é obrigada tchau 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 gente até mais tchau até boa tarde para todos e todas tchau 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 tchau